A disputa política na Paraíba, de certa forma, vai depender um pouco também do que vai acontecer no cenário nacional. Mas também tem vida própria, a Paraíba sempre tem vida própria. O que é que eu imagino? Imagino, por exemplo, com relação, você falou em Afraim, com relação à disputa para o Senado, essa é uma disputa aberta. Pela primeira vez não tem nenhuma grande liderança consolidada disputando as eleições. Que é comum na Paraíba, o governador sai do mandato, vem disputar o Senado, ou então o ex-governador está no Senado, o mandato está terminando, e ele já volta com a bagagem de ser governador, senador, disputando as eleições. Então são cargos disputados basicamente por figuras consolidadas da política. Nesta eleição, uma das poucas, das raras, ao longo da história da Paraíba, é uma disputa que não tem, pelo menos até agora, grandes figurões. governadores, ex-governadores, ex-senadores não tem. Então, por isso, há uma disputa em aberta e Efraim está se jogando nesse vácuo. É um processo, quer dizer, uma atitude de certa inteligência. Tem um espaço aberto e ele está tentando ocupar esse espaço. Corre o risco de estar se lançando muito cedo. E aí ser atropelado no processo, nos acordos políticos. Com relação à disputa para governador, também vai ser uma disputa, talvez, diferenciada, porque também, neste processo, pela primeira vez nos últimos anos, nos últimos 30 anos, nomes consolidados estão fora, tipo José Maranhão, que disputou três décadas, Cássio Cunha Lima, que disputou algum período, o próprio Ronaldo. Em eleições passadas, era o Wilson Braga ou a mulher que insistiu. Então, nesta eleição, nós vamos ter, claro, esses grupos todos vão participar, mas você não tem pessoas consagradas. Tem João Azevedo, que tem uma eleição só de história, vai disputar a reeleição. Você tem Romero Rodrigues, que pode ser candidato, mas com uma história apenas de deputado estadual, federal e prefeito de Campina Grande. Você tem Pedro Cunha Lima, que tem um mandato na história, embora tenha o peso da camisa da família por trás. Você tem a possibilidade de Luciano Cartacho e João Pessoa, que também ainda não disputou eleições majoritárias. Então, uma eleição um tanto diferente, em outro patamar, dentro de um processo de renovação de nomes na Paraíba, que é isso que está ocorrendo, que são nomes. Estão saindo de cena nomes mais antigos, como Maranhão, que, lamentavelmente, morreu. O Cássio Cunha Lima, que não vai disputar, não deve disputar mandato majoritário. Tem Daniela, que também se vier, é de uma família tradicional, mas também nunca disputou. E outros nomes mais antigos, então, não estão. Então, tem um processo de renovação. Claro que, dentro desse contexto, quem fizer a melhor aliança vai se dar bem e, dependendo também de quem fizer a melhor leitura desse processo de organização e de disputa nacional.